Bom amigos, eu estou a iniciar esta sessão exatamente logo a seguir à sessão do vídeo anterior, isto acontece com alguma frequência e vamos aqui continuar a avançar no desenvolvimento da minha aplicação. Portanto, eu fiquei aqui nestas questões relacionadas com a criação do novo utilizador, o usuário. Eu penso que já estamos numa fase muito avançada, isto é, eu tenho aqui o preencher, eu tenho de criar a conta, ele diz que o e-mail ainda não foi verificado, etc. Mas agora nós vamos começar do princípio, isto é, vamos criar uma conta do usuário e vamos enviar o e-mail. Para enviar o e-mail eu já instalei o php-mailer, mas eu irei depois configurá-lo à posteriori. O que eu vou aqui tentar fazer é o seguinte, aqui na pasta do vendor vocês vão verificar que eu tenho muitas coisas, nomeadamente o php-mailer, só que eu posso testar o envio dos e-mails sem ter que enviar para um endereço de e-mail válido. E como é que isso se processa? No caso do Laragon, ele tem uma funcionalidade muito interessante aqui, que é o mailcatcher. O mailcatcher, basicamente, o que é que se ele estiver ativo e se eu usar a função mail do php, que é uma função que eu vos aconselho a não usar. Porquê? Porque em muitos servidores, principalmente servidores partilhados na web, essa funcionalidade está desativada por causa do spam, então tradicionalmente nós usamos sempre um package externo, seja ele o php-mailer, seja dentro da própria framework do Codeigniter, também tem um sistema para nós podermos enviar. O que é que vai acontecer aqui, no entanto? Se nós usarmos aqui o mail para enviar rapidamente uma mensagem, ele vai ser apresentado aqui num sistema à parte. e ele diz aqui, inclusive, que a mensagem irá ser apresentada durante 3 segundos aqui embaixo. Eu vou até alterar aqui para 5, ok? E, portanto, e depois aqui poderia eventualmente mandar mesmo para uma conta verdadeira. Mas eu vou deixar ficar aqui o mailcatcher, que é muito interessante. Ele tem depois, inclusive, aqui uma pasta, que eu agora não sou capaz de dizer, porque eu penso que ela terá que ser usada para depois ter lá a informação, ou ser criada depois da informação. Mas tem aqui a ver com o sendmail. Qualquer coisa deste género é criada aqui uma pasta algures, que vai ficar com as nossas mensagens de e-mail. Eu vou deixar ficar aqui o explorador aberto. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? No novo utilizador, eu vou para já aqui remover tudo isto. Então, aqui nesta query, eu vou, inclusive, fazer aqui o truncate users. Vou limpar os utilizadores todos. Vamos fazer aqui o truncate users. Portanto, significa neste momento que, se eu for aqui à minha tabela dos utilizadores, eu tenho a vazia e o sistema de autoincremento está resetado para começar no 1. E, então, o que é que eu quero fazer aqui? Eu vou aqui preencher, ok? Vamos fazer assim, Ctrl-Shift-R. Eu vou aqui preencher e, quando eu quiser criar a conta, depois de estar tudo verificado, etc., vai ser enviado um e-mail para o utilizador. Este e-mail vai conter uma mensagem muito específica. Para, claro, depois terá, quando eu tiver isto finalizado, terá uma mensagem um bocadinho mais bem composta, inclusive até com algumas imagens, etc. Mas, por agora, eu só vou mandar uma coisa. Para verificar o seu e-mail, clique neste link. O clicar neste link há de ser um link que nos vai trazer para o site, mas com um código específico que só é atribuído àquele usuário. Ora, aqui no sistema de criação da conta do utilizador, a determinada altura, é criado aqui este user code, que depois até é devolvido para nós o podermos usar para o envio do e-mail. Ora, obviamente que este user code tem que ser criado de uma forma aleatória. Ok? Então, existem várias formas de o fazer. O que nós podemos aqui testar, e podemos fazer isto com enorme naturalidade, que é chegar aqui, inclusive na própria app, criar aqui um receiro de testes.php, o teste.php é um receirinho para nós podermos testar determinadas implementações. Por exemplo, se eu quiser fazer um echo do UnicID, que é uma função própria do PHP. Echo UnicID. Se eu agora chegar aqui, duplicar isto, e colocar aqui no public test.php, não aqui no public, mas se calhar cá atrás, este aqui, obviamente a minha máquina virtual a querer tomar parte do vídeo também, teste. Reparem, este é um UnicID. Se eu for aqui refrescando, reparem que o UnicID vai sendo criado. Ora, este UnicID é interessante. Mas e se eu fizer uma hash deste UnicID? O objetivo é apenas ter uma string. Então eu posso fazer aqui um MD5 do UnicID. Vamos verificar o que vai acontecer. Refrescamos, passamos a ter aqui uma hash bastante mais comprida. Neste caso, estamos a falar de uma hash que tem 32 caracteres. A mim parece-me bem. Ainda por cima tudo com letras minúsculas. Claro que eu posso aqui colocar um MD5 de um SHA-1 do UnicID. E, à partida, vamos ter aqui uma hash muito semelhante, ok? Mas cujo mecanismo de encriptação é ligeiramente diferente. E, portanto, apesar de ter os mesmos tipos de caracteres, reparem, vamos ter aqui, à mesma, os 32 caracteres, ok? Continuamos a ter uma hash, temos uma hash um bocadinho mais trabalhada. Então, reparem, eu vou fazer simplesmente isto. Eu vou copiar isto que aqui está. Obviamente que eu vou colocar aqui isto assim. Tranquilo. Eu não quero mandar isto para o meu repositório. Vai ficar só aqui localmente. Portanto, já o irei adicionar ao gitignore. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu poderia simplesmente colocar aqui isto desta maneira. E posso fazê-lo. Não há qualquer problema. Mas imaginem que eu agora precisava disto para uma outra circunstância qualquer. Ter uma chave qualquer, a qualquer altura. Então, eu posso chegar aqui ao meu helper e fazer simplesmente isto. Eu vou aqui fazer o folder disto tudo. Vou aqui colocar um function. Generate random hash. Ok? Generate random hash. O que eu vou fazer aqui no meu módulo é pegar nesta informação toda que aqui está. Copiar. Vou já aproveitar para colocar aqui generate random hash. Vou aqui ao meu helper. Vou colocar aqui. Vou fazer um return. Simplesmente assim. E aqui. Generate random 32 chars hash. Não é uma string com caracteres aleatórios. Não é exatamente isso. Mas é uma hash de 32 caracteres que são tecnicamente aleatórios. Porque o UnicID gera um ID único. O único depois faz aqui dois mecanismos de encriptação. Bom, para que é que eu quero esta chave? Esta chave vai ficar intimamente relacionada com cada usuário. A possibilidade dela ser repetida é de uma em trilhões. Portanto, eu não vou estar com essa preocupação de verificar se já existe um outro usuário com a mesma chave. A não ser que a chave fosse extremamente pequena e a possibilidade da repetição fosse muito elevada. Aí sim fazia todo sentido. Aqui é muito difícil. E se eventualmente acontecer? Bom, terei eu que resolver manualmente na base de dados. Também não é nada de extraordinariamente complexo. Mas, de qualquer das formas, a probabilidade é muito, muito, muito remota. Então, eu tenho aqui já... Vou fechar aqui. Antes de mais, vou chamar aqui o gitignore. E vou colocar aqui o teste.php Que eu não quero que ele vá. Guardar. Aqui ele ainda continua cá. Não. Já foi embora. Ali não mudou o 3. Porquê? Porque eu, entretanto, removi o teste.php Mas alterei o gitignore. Então, o gitignore entrou para o sistema. Ok? Portanto, o próprio gitignore tem que ser alterado. Ou atualizado, neste caso, no repositório. Bom, feito isto. Ele faz aqui o random generator. Ok? E retorna isto. Então, ele retorna isto para onde? Aqui para o meu main. Quando o new user é carregado com sucesso, eu tenho aqui, no final, o print data. Então, o que é que acontece aqui? Obviamente que eu não necessito ter aqui o else. Porquê? Porque aqui nós temos estas validações todas. Isto é, se houver um erro, nós vamos ter sempre returns. Reparem. Eu tenho aqui um return. Ou um return. Ou outro return. Portanto, eu acabo sempre por saltar daqui para fora. Até chegar ao ponto em que não há necessidade de saltar daqui para fora. Porquê? Porque não houve erro. Então, qual é o passo seguinte? Send the email to the new user to confirm the email address. Já sabemos que sem isto, o utilizador não irá ser capaz de fazer login. Ora, como eu tenho dois locais onde tenho que enviar emails, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou criar aqui uma propriedade pública que não é dia... Ou melhor, uma propriedade privada. Private function. Não é propriedade. É um método. Peço desculpa. Send verify email. Ok? Send verify email. O que é que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar aqui dentro uma coisa chamada data. Data para mim é dados. Ok? Ora, como é privado, eu posso ter acesso a ela aqui colocando this, send email confirmation. Ok? O que é que eu vou colocar aqui no data? Reparem que ele me está a pedir o data. No data eu tenho aqui informações que vêm dos meus próprios resultados. Ok? O result, neste caso, traz isto. Tem aqui o user code. Ok? Então, para isso, eu vou colocar aqui assim o seguinte. Data. Data é igual a um array, que vai ter que ter o quê? Para eu enviar um email com um código, com um link, eu vou ter que enviar duas coisas nos dados. Primeiro, email address. O email para onde eu vou enviar. Neste caso, qual é o email address? Obviamente que é este que aqui está. Ok? Porque ele já passou aquelas validações todas. Portanto, é o email que eu aqui tenho. Certo? Posso, inclusive, aqui reforçar str to lower. Caso eu deveria ter reforçado aquilo lá em cima. E impedir que sejam registados emails com letras maiúsculas. Posso fazê-lo. Não há qualquer problema. Basta colocar aqui str to lower. Ok? E colocar aqui assim. Portanto, estamos com isto a permitir que o utilizador coloque com letras maiúsculas, mas depois vai ficar com letras minúsculas. Porque os emails devem ter sempre letras minúsculas. Ok? Depois, aqui, eu vou colocar a URL. A URL vai ser igual a quê? Bom, neste caso, o site URL, ao site todo, com o main, barra, e depois, um método que vai estar aqui para confirmar o email. Ok? Então, verify email. E aqui, o que é que nós vamos colocar? Vou colocar o results. Results. E agora, aqui dentro, vou colocar este código que é enviado. User code. Ok? Então, agora, vou passar aqui o data. Obviamente que eu poderia não ter definido o data desta forma. Poderia simplesmente chegar aqui, copiar isto tudo. Vamos fazê-lo. Copiei isto tudo e agora vou colocar aqui dentro. Ok? Portanto, eu estou a dizer, envia um email. Para onde? Para este email. Com esta URL. Com esta informação que aqui está, eu consigo já enviar o email. Ora, o que é que nós vamos fazer aqui? Vou colocar aqui um temp, para dizer que é temporário. E eu até costumo fazer qualquer coisa deste género. Ok? Ok? E o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui o mail. Ok? Este mail é a tal função nativa do PHP. E reparem que eu posso colocar para quem? Ora, para quem é que é? Para o data. Email. Address. Ok? Portanto, para este que aqui está. Depois temos o subject. Eu vou colocar agora aqui um texto básico. Confirmar o email. Depois temos a mensagem. A mensagem pode ser em HTML. Eu aqui não vou escrever em HTML, porque estou a utilizar aqui o mail básico. Mas quando for no PHP Mail, sim, vou escrever com HTML. Então, vou fazer o seguinte. Clique no link seguinte. Para validar, verificar, enfim, o seu email. Vamos colocar aqui para verificar. Claro que depois vamos ter que ter em português, em inglês, etc. O texto do email vai ser um texto muito simples, mas que vai ter que existir nas duas línguas. Então, confirmar o email. Clique no link seguinte para verificar o email. Eu vou colocar aqui dois pontos. Vamos experimentar aqui a colocar um BR só para fazer uma quebra de linha, mas estou convencido que não vai funcionar aqui no mail. Mas vamos verificar. O que é que eu vou colocar agora aqui? Obviamente, eu vou colocar aqui o data URL. Ok? E, portanto, o email vai ser enviado. Quando eu chamo isto daqui, ele envia o email. E aqui, obviamente, o processo fica terminado. Podemos depois fazer aqui um redirecionamento. Redirecionar. Para a página do obrigado. Ok? Uma página do obrigado que indica que deve ver a sua caixa de correio para validação ou verificação. Ok? Ok, coisa deste já. Portanto, aqui eu vou simplesmente agora colocar aqui um DAI. Ok? Ou terminado. Ok? Muito bem. Eu quero agora verificar se, de facto, isto vai funcionar ou não. Ok? Portanto, aqui eu disse, send email confirmation. Neste caso, send email confirmation. É aqui que vai ficar. Ok, eu acho, ok, 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 ok. Send verify. Send email confirmation. E aqui, o send email confirmation. E, ah, pois. Este vai fazer a mesma coisa. Isto é, vai puxar para ali. Vai fazer o mesmo tipo de envio. Ah, mas aqui vamos fazer uma coisa diferente. Portanto, vamos ter que alterar ou não. Send email. Ah, to verify account. Não tenham medo de escrever estas coisas assim. Ok? Send email to verify account. Portanto, send email to verify account. Ok? Esta aqui, depois, também vai enviar por aqui. Bom, feito isto, vamos aos testes. Como é que eu vou testar isto? Vamos voltar aqui atrás. Vamos voltar aqui. Inclusive, aqui há nova conta. Ok. Então, shift R, tudo bem. Portanto, se eu agora quiser criar a conta do utilizador, eu vou criar aqui. Vamos criar conta. Ao criar a conta, ele vai ter que guardar já um utilizador na base de dados. e vai ter que enviar um email. Criar conta. Cá está aqui. View email. Ok? View email. Reparem que ele fez o terminado. Ora, eu cliquei aqui no view email. Vai-me aparecer esta opção a dizer como é que você quer ver o seu email. Está bem? Eu vou ver no bloco de notas. Ok? Ok. E reparem. Cá está. Para. Isto é, ele cria aqui um texto que é informativo sobre o que é que iria acontecer ao meu email. Neste caso, ele iria ser enviado para o joao.gmail.com que está correto. O assunto seria confirmar o email. E aqui, clique no link seguinte para verificar o email. Claro que eu coloquei aqui o br. Não era necessário. Vamos colocá-lo aqui. E, portanto, reparem o que é que aconteceu aqui. Eu tenho o link completo com o código que foi atribuído ao utilizador. Que nós podemos agora verificar aqui, se eu refrescar. Reparem o código que começa em D0F3. Portanto, eu tenho aqui o D0F3. Portanto, este código é que vai ser usado para quê? Quando eu clicar nele, no email, eu vou saltar aqui para uma página do meu site, que neste caso ainda não existe, que é esta do Verify Email. Então, se o Verify Email não existe, nós vamos aqui criá-lo. Ok? Eu vou aqui fechar isto tudo, porque é mais bonito. Novo usuário. Renew Newsletter Consent. Agora vamos fazer aqui o Public Function. Verify. Ops. Verify Email. O que é que ele vai estar à espera de receber? Um User Code. Porque reparem que tudo isto é o caminho para o meu site. Só esta parte é que é a variável que eu quero receber. Então eu agora, para já, vou só simplesmente fazer aqui um Dye. User Code. Ok? Simplesmente para o apresentar. Vamos aqui copiar. Vou aqui colocar duas. Email. Verification. Ok? Portanto, se eu agora aqui entrar, já vou ter ali e já vou ter aqui o código. Este código vai servir para quê? Para eu agora aqui dentro poder usá-lo para ir perguntar à base de dados. Há algum utilizador com este código? Há. Ok. Então coloca no e-mail verificado. Atualiza a informação a dizer que ele atualizou o e-mail dele. Ou melhor, que ele verificou o e-mail dele. Então, neste caso, vai lá colocar ali uma data. Então vamos aqui testar isto muito rapidamente. Fazer com um código limpo sem verificações nenhumas. O que é que eu faço aqui? Eu tenho que carregar o UsersModel. Opa! UsersModel é igual a New UsersModel Ok? Portanto, o modelo que nós queremos usar que é aqui carregado o UsersModel vai ter uma coisa que é UsersModel Verify e-mail e vai verificar o e-mail enviando o UserTool. Ora, para verificar o e-mail não sei se tinha aqui qualquer coisa já do género. Eu acho que não. Aqui, baixar isto tudo. Aqui o GetAllUsers é algo que nós não precisamos. Portanto, eu vou aqui puxar para baixo e vamos colocar aqui Public Function Verify Email UserCode e ele vai devolver isto tudo. Portanto, se eu agora chegar aqui Verify e-mail pressionar a tecla Controle e clicar aqui a partida ele vai saltar daquilo. Portanto, tudo certo. Place a Date Time in the Users Email Verify Obviamente if the user exists. Ora, o que é que nós vamos aqui fazer? Bom, basicamente onde eu tenho aqui os parâmetros vão ser iguais aqui ao UserCode simplesmente o UserCode e agora vou fazer ligação à base de dados neste caso o dbConnect ok opa aqui vamos fazer aqui um dbConnect e agora vamos fazer aqui a atualização db query update vamos fazer assim update users set agora vamos aqui à nossa base de dados verificar que é o EmailVerified EmailVerified igual a now where onde o UserCode UserCode igual a isto params ok? Ora bom o que vocês podem dizer agora é o seguinte mas não verificamos se existe um utilizador se não existe bom neste caso podemos não o fazer porquê? porque a verificação do Email é algo relativamente pacífico ok? relativamente pacífico o UserCode para adivinharem o UserCode é muito complexo não há hipótese é muito difícil utilizar um UserCode de outro utilizador que já está logado ou que já existe com conta ativa a única coisa que vai fazer é ele vai atualizar o Email ou verificar validar o Email se ele já estiver validado também mas até podemos fazer o seguinte where UserCode aqui UserCode igual a isto and EmailVerified is NULL portanto ele só vai atualizar agora como vê só vai atualizar nos sítios onde estiver no estresse dele tentar fazer outra vez a verificação do Email dele o que vai lá ficar é a verificação que já existia anteriormente isto só vai permitir que ele possa fazer login caso não tenha verificado o Email dele nem sequer eu vou necessitar de fazer um retorno de qualquer informação não não me suscita grande interesse em fazê-lo portanto eu vou colocar aqui Verify Verify UserEmail simplesmente assim ok então vamos testar isto ora bem como é que vamos testar isto vocês podem observar aqui que eu tenho o Email verificado igual a NULL eu posso também aqui fazer uma atualização no Update que é importante por isso é que existe o Update então Update Users SetEmail Verified igual a NULL vírgula set ou melhor vírgula updated at igual a NULL where User etc portanto eu vou aqui tornar o código um bocadinho mais fácil de ler ok vamos aqui colocar o SetEmail igual a NULL update igual a NULL where UserCode aquilo and UserName ok vamos formatar aqui o código format o document ok atualiza os users define EmailVerified igual a NULL que é a data e a hora de hoje o Updated at igual a NULL também que é a data e a hora de hoje onde o UserCode seja igual àquilo e o EmailVerified esteja como NULL porque se já não estiver como NULL ele não vai atualizar rigorosamente nada então vamos aqui fazer o seguinte Verify Email portanto ele vai aqui fazer a verificação do email quando entrar aqui com o código correto ok eu vou agora colocar aqui um DAI verificado e assim verificado opa simplesmente assim então reparem e vamos com isto terminar este vídeo para não avançarmos mais portanto eu tenho aqui o email que não está verificado e se eu agora usar o endereço de email ou melhor o link que estava no endereço de email e já agora podemos ver aqui obviamente o endereço o email que foi enviado foi este e já agora vamos ver aqui onde é que ele criou vamos ver aqui no sendmail temos aqui o output cá está este é o email que aqui está ok portanto ele criou esta pasta a partir do momento em que vocês usam o sendmail é muito interessante para vocês testarem obviamente não dá para testar tudo mas pelo menos dá para vocês testarem o vosso sistema eventualmente dá inclusive para testar com HTML eu penso que poderá dar mas eu penso eventualmente não não dá para isso porque ele guarda num fecheiro de texto aquilo que será a estrutura reparem ele vai colocar o to o subject etc depois poderíamos colocar aqui HTML e tentar abrir num browser para ver mas enfim não é muito importante então eu tenho aqui este link e este link é que me vai permitir então vamos chegar aqui vamos aqui fechar estas partes todas ok não interessa para nada isto e portanto se eu chegar aqui opa e colar aqui o meu link ok reparem que apareceu lá o verificado se eu agora for aqui e fizer um refresh aqui o email verified vai ter data ok e ali a atualização já não vai ser a mesma do created at ok porque entretanto foi atualizado para algum período de tempo a seguir e portanto está atualizado se eu tentar novamente reparem estão ali 23 2056 se eu tentar novamente ok dá obviamente a mesma mensagem os 23 2056 vão permanecer porque o email já estava validado ok então eu agora já estou em condições de poder fazer login com esta conta do utilizador reparem que ele criou a conta do utilizador recebe o email clica na confirmação e já consegue entrar no site é isso que vai acontecer claro que falta fazer aqui um redirecionamento para uma página a dizer ok foi enviado um email para a sua conta XPTO que é esta que aqui está clique no link que lá vai na descrição para você confirmar e poder fazer ter acesso aqui à área mais reservada estão então esgotados aqui mais 28 minutos de sessão e voltamos para a próxima que já não vai ser a seguir a esta porque já é tarde eu já não vou gravar mais nenhum vídeo aqui com esta mas iremos com certeza voltar a este site num dos próximos dias então até lá vamos lá vamos lá Obrigado.